7 de março, memória de santa perpétua e santa felicidade, faleceram no ano de 203. Uma violenta perseguição iniciada pelo imperador Severo em 202 chegou a África no ano seguinte. Foi quando, por ordem de minúncio ou firminiano, prenderam-se cinco catecúmenos em Cártago por conta da sua fé. Felicidade estava grávida havia sete meses e perpétua tinha um bebê de peito, era de boa família e casada com uma pessoa de renome na cidade. A esses cinco mártires se uniu Saturno, provavelmente irmão de Saturnino, e que parece ter sido o instrutor deles, tendo entregado-se voluntariamente à prisão, pois não os abandonaria. O governador de Cártago chamou a juiz, perpétua e os demais. Na véspera, perpétua, recebeu uma visão na qual lhe foi revelado que teria que subir uma escada repleta de sofrimento, mas que no final de tão dolorosa subida, o paraíso eterno estaria esperando-os. Narrando aos companheiros a visão, todos se entusiasmaram e tomaram a decisão do martírio. Chegando o dia do triunfo, saíram da prisão para o anfiteatro. A alegria estampava o seu rosto e transparecia em todos os seus gestos e palavras. Perpétua caminhava com um semblante serendo e um andar tranquilo, como uma mulher celebrada por Jesus Cristo. Felicidade a acompanhava seguindo os homens, incapazes de conter a sua alegria. Perpétua cantava como se fosse vitoriosa. Revogado, Saturnino e Saturo ameaçavam com o juízo de Deus o povo que os contemplava. Conforme passava em frente ao alpendre, em quem se encontrava Hilariano, o procurador encarregado de executá-los, e diziam, neste mundo sofreremos o teu julgamento, mas no outro sofrerás o de Deus. O povo se enfureceu com a ousadia deles e clamou para que fossem flagelados. Decisão que foi acatada. Transbordava de alegria por serem considerados dignos de imitarem o nosso Salvador em seu sofrimento. Deus concedeu a cada um a morte que desejava. Perpétua e felicidade foram expostas a uma vaca bravia. A primeira a ser atacada, perpétua, foi jogada para o alto e caiu de costas. Sentando-se, percebeu as suas roupas rasgadas. Recolheu-as para que se cobrisse, preocupada com a decência mais do que com o seu sofrimento. Levantando-se para não parecer desconsolada, amarrou o cabelo que havia se soltado, e ao perceber felicidade no solo, muito machucada por outro arremesso, ajudou-o a se erguer. Ficaram juntas esperando outro ataque, porém o povo bradava que já era o bastante, então foram levadas aos portões, onde os que sobreviviam às feras eram ceifadas pelos carrascos ao fim do seu espetáculo. Mas o povo queria ver sangue e exigia que recebesse sua pena no meio do anfiteatro. Com isso, alguns mártires se ergueram e distribuíram entre si o ósculo da paz, dirigindo-se por sua própria conta ao meio da arena. Felicidade teve a sua cabeça decapitada por um golpe de machado. Perpétua caiu nas mãos de um gladiador aprendiz, muito tímido e níbil, que com as mãos trêmulas, desferiu inúmeros pequenos golpes, prolongando o seu sofrimento. Reflexão Conforme diz Santo Agostinho, Por amor de Cristo, duas simples mulheres em meio às feras e às espadas dos gladiadores puderam derrotar os demônios em sua fúria. E nós, o que seremos capazes de fazer? Outros santos do dia, São Paulo ou Simples, São Drauzio, Santo Estervínio e São Teofilato. Amém. 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 Amém.